Opa, boa tarde, contexto, palmito, palmito, piscina, natação, água, fogo, opa, fogo, terra, ar, terra pra variar, né, árvore, Terra, lama, barro, chão, planeta, estrela, universo, chão, planeta, planeta, planeta Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão, Platão, Saturno, Sistema Solar, Sol, planeta, mano, globo, continente, mapa, país, Brasil, placas, tectônicas, Porra, mano, verdinho, verde, planeta, país, terra, porra, mano, aí é foda, velho, Tá vendo? Valeu pelos 16 meses, mano, tamo junto, verdinho, mano, planeta, estado, Cidade, urbano, centro, polo, oceano, lagoa, lago, mano, planeta, terra, país, planeta, terra, país, Terra, planeta, planeta, terra, ar, vento, atmosfera, opa, gás, carbono, camada, ozônio, Botão, 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 bucetinho de cocô, é, árvore, coqueiro, coco, cocô, xixi, urina, fezes, necessidades, Necessidade tá perto, porquê? Preciso, assertivo, exato, precisar, como que preciso tá certo, mano? Preciso, necessário, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, eu digo... Mano, preciso, precisar, planeta, velho, somente precisar, necessidade, necessário, preciso, falta, O que que eu preciso? Preciso de água, né? Preciso de respirar, né? Eu preciso, preciso sobreviver, né? Sobreviver, é, sobreviver é importante, preciso. O que que eu preciso? Preciso de roupas, né? Não dá pra andar pelado, né? Depois que eu, ah, dá um, é, mordeu a maçã lá... Hmm... Tanga, eu preciso de cueca, não dá pra andar por aí com a rola balangando na calça, mano. Mó incômodo do caralho. Eu preciso de um jogo, né, mano? Eu preciso não viver no tédio, eu preciso viver distraído, distraído, distrair. E aí, tudo pode acontecer, de novo pra você, alpiste. Eu sinto falta de você, debaixo do meu cobertor. Fazer um filho, fazer amor... Eu não sei, mano, eu tô cantando a música e tô colocando a letra da música, mas não acho que é isso. Preciso, necessário, necessidade... Básica. Básico. Chorar. Depressão. Preciso, necessário, necessidade, precisar somente novo. Semi-novo. Carro. Locomoção. Viajar. Viagem. Viajar, tá perto! Ela só quer viajar... Avião. Férias. Feriado. Viajar. Voar. Interior. Carro. Carona. Ônibus. Viajar, caralho! Nordeste. Praia. Festa. Curtição. Ah, mano. Eu vou viajar pra onde, mano? Pro exterior. Se eu tiver como. Pro interior já não é. Pro exterior também não é. Pra Europa. Pro Estados Unidos. América. Norte. Sul. Leste. Oeste. Neko. Neko do malvadão. Neko. Neko, mó pressão. Zerão. Zerão. Caralho, e agora? Vamos gravar um balelão? Viajar. Preciso. Necessário. Emergência. Familiar. Família. Mamãe. Papai. Papai. Papaizinho. Eu tô indo viajar. Eu preciso viajar. Eu preciso viajar. Pra visitar alguém. Da família. Visita. Vizinho. E eu vou ficar no apartamento do meu filho. Mano, eu preciso viajar. Tô com saudade. Não? Eu preciso viajar. Conhecer um lugar. Conhecer. Explorar. Pesquisar. Teorizar. Fotografar. Pesquisa. Conhecimento. Anotação. Notas. Nota. Turista. Turismo. Trilha. Meu Deus. Pesquisar. Conhecer. Como é que é o nome do cara que vai para todos os lugares? Astronomo. Como é que é o nome do cara que... Explorador. Porra. Porra. Nossa, mano. Na moral, contexto tá muito difícil esses dias, mano. Ultimamente tá muito difícil você pôr desse jogo. Que merda. 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 Andar. Caminhar. Conhecer. Pesquisar. Provar. Experimentar. Experiência. Nova. Novo. É... Cultura. O que não é cultura, cara? Tem tudo pra ser cultura, mano. Arquitetura. Decoração. Caralho. Foi ontem a decoração, mano. Arquitetura. Estrangeira. Estrangeiro. Estrangeiro. Gringo. Gringa. Fora. Porra. Pesquisar. Conhecer. Viajar. Fotografar. Já foi foto. Tirar. Andar. Comer. Beber. Desgraça! Anotar. Desenhar. Diagramar. Desen... Pesquisar. Conhecer. Viajar. Explorar. Preciso. Visitar. Tirar. Turista não é. Câmera. Fotografia. Cartão. Postal. Longe. Far away. Lonjura. Mano, tá muito difícil. Eu tô sofrendo, mano. Eu não vou mais jogar esse jogo, porque eu sofro jogando esse jogo. Mano, porque vocês tão mandando um tiozinho anotando uns bagulho, mano? Eu já entendi que é um tiozinho anotando, mas eu não sei qual é a palavra. Eu já coloquei turista. Conhecer. Conhecer. Pesquisar. Pesquisador. Pesquisa. Psiquiatra. Explorador. Conhecedor. Chá. Lanche. Senhor. Senhora. É um velho? Padre. É um velho? Na moral, mano. Burro. Burro. Ogros têm camadas. Beijo. Mano, pesquisar, conhecer, viajar, explorar. Preciso visitar. Mano, um lugar que eu preciso visitar, mano. Um lugar que eu preciso visitar. É Veneza. Roma. Itália. Grécia. Greco. Turquia. Coloquei só por coincidência. Indonésia. Austrália. China. Venezuela. Uruguai. Paraguai. Chile. Argentina. México. Faktan. Faktanão. Valeu pelo Prime. Julis. CRR. Valeu pelo... Já tinha lido, já, né? Cara, não é possível. Não. Esse jogo. Turistar. Conhecer. 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 Pesquisar, viajar, explorar. Tirar foto. Conhecer. Mano, eu não sei o que mais pode ter a ver com viajar, explorar, pesquisar. Como é que é o nome dos... Paleontólogo. Dinossauro. Maravilha. Maravilhas. Cataratas. Beleza. Natural. Naturais. Moderno. Mundo. Estádio. Show. Futebol. Eu tô pensando em motivo pra viajar já, mano. Anotação. Anotar. Anota. Notas. Notas. Notar. Observar. Observação. Observatório. Porra, mano. Observar tá perto, velho. Observar, viajar, conhecer, pesquisar. Pensar. Pensar. Olhar. Cuidar. Comer. Suar. Mano, tem que ser um verbo, cara. Tem que ser um verbo. Falar. Língua. Linguajar. Fala. Falei. Idioma. Porra, como que não é idioma? Português. Latim. Espanhol. Inglês. Inglaterra. Inglabarro. É... Mandarim. Maradinha, foda. Mandarim. Russo. Rússia. Eu vou lá saber! Francês. França. Mano, como que não é idioma, mano? Árabe. 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 Ah! Mahal. Traduzir. Tradutor. Nativo. Nativa. Diálogo Dialogar Conversar Entender Raciocinar Mano, pesquisar, conhecer, entender Viajar, pensar, observar, explorar Como não é? Cumprimentar Acenar Tem uma pessoa pensando Um lapisinho e um Calendário Planejar Planejamento Cronograma Tempo Relógio Minuto Segundo Hora Dias Semanas Mês Mês Meses Ano Anos Anos Década Décadas Milênio Século Quintena Tem um cara dormindo Daí tem Tem um negocinho escrevendo Daí tem um joinha Aí tem um dinheiro E aí tem um senhor Agência De viagem, não? Agência de turismo Aeroporto Aeromoça Cabine Piloto Avião Barco Navio Helicóptero Pelo amor de Deus Tem uma cadeira Um velho E um papelzinho escrevendo Eu vou lá saber Triste Cadeira E papelzinho escrevendo Papelzinho escrevendo Calendário E relógio Meu amigo Meu amigo É duro? Que é duro O que, mano? Queria entender o algoritmo desse jogo Mano, alguém me dá uma dica Alguém me dá uma dica Que não seja cadeira Papelzinho escrevendo E relógio Formulário Diário Nossa, diário ia ser bem inteligente Diário É... Cheque Parcelamento Parcelei a viagem Parcelei a viagem na agência Foda-se É um cara chegando lá Sentando na cadeira Falando pra moça lá Mano, ó Vou parcelar essa viagem aqui Pra, sei lá Pro interior de Tucunupim Não? Dinheiro? Por que vocês tão mandando Din... Dinheiro? Mano, eu vou pedir dica Botânica Médico Botânico Biólogo Cientista Pesquisador Historiador História Livro Enredo História Escória É... Quais profissões mais que tem? Estudante Estudar Estudar Nossa, mano Na moral, cara Vai tomar no cu Esse jogo, mano Tá muito difícil Essa porra, velho Eu tava aqui Brisando na viagem, mano Era só estudar Porra Na moral Estudando Estudou Estudos Analisar Aprender Estudo Estuda Ensinar Universidade Faculdade Trabalhar Medicina Estudava Pesquisar Estudado Professor Escola Curso Conhecer Desenvolver Preparar Procurar Saber Ir, mano Ir Começar Examinar Entender Aprendeu Por que que Aprendeu Tá depois De... De ir E por que que Analisar Tá depois De estudo Ir estudar Porra, mano Aí é foda, hein Onde tu tava vendo o relógio Não era um relógio Não O que que era aquilo Pra mim Vocês tavam mandando Cadeira Daí alguém escrevendo Um negócio E um relógio Não é relógio Não Era um cérebro Mandaram 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 árvore De natal Não A galera Tava trollando Já, mano Lucas Gabriel Vilela Valeu Pelo Prime Marifereira Valeu Pelo Prime FLNNNNN Valeu Pelo Seis Meses Raiko Foda-se Valeu Pelo Três Meses Sirico Valeu Pelo Seis Meses Tamo Junto Olha Isso Não é um relógio Calma O que que é Esse primeiro Ah É um Cérebro Mano Nossa Mas que marmota Opa É um cara com cérebro Inchado, mano, pelo amor de Deus Que marmota de emote Eu achei que era um relógio Isso daí, mano Eu achei que era um relógio, cara Reclamo com o Phelps, então Depois eu vou reclamar, mano Por que ele tem esses emotes, velho? Ele tem o emote de um senhor Ele tem o emote de uma mão escrevendo um papel, cara São uns bagulhos esquisitos Phelps, mano É pra anotar? É pra anotar, faz sentido Oh, e o... Esqueci o que eu ia falar Foda-se, já foi embora Já foi pro lugar do meu cérebro Onde é, tipo... Tem alguns momentos em que eu tô falando alguma coisa e eu esqueço Normalmente quando eu esqueço, a informação que eu queria falar Ela vai pra uma região do meu cérebro Que é tipo um deserto Vocês tão ligado aquele... O Journey Aquele jogo? Jogo Tem um lugar do meu cérebro que é tipo o Journey Que é só areia pra tudo quanto é lado Umas ruínas Normalmente as coisas que eu quero falar e eu esqueço Vão pra esse lugar E aí eu tenho que colocar, tipo... Eu tenho que me preparar, entendeu? Porque lá tem tempestade de areia Eu tenho que me preparar Tenho que colocar um capacetinho Um pano, assim... E atravessar o deserto Tá ligado? Pra procurar o que eu ia falar de volta, mano É um trampo Nesse lugar normalmente tem todos os meus traumas Todas as memórias que eu gostaria de esquecer Tá tudo embaixo da areia Aí às vezes algum... Sem querer eu mando algum pensamento Que eu queria falar pra lá E aí eu tenho que ir lá buscar É foda Se tem areia no seu cérebro É melhor ir pro médico Melma Sulu Valeu pelos sete meses Songzão Valeu pelos três meses também Tamo junto Caralho, isso foi muito profundo Foi, mano E tu desenvolveu todo esse pensamento aí É verdade, é verdade Desenvolvi mesmo Já criou um jogo indie aí Vende a ideia Como que eu vou vender a ideia, mano? Sendo que essa ideia também está nesse mesmo deserto Às vezes ele fica enterrado lá dentro de um baú Ahn... O que eu ia falar mesmo? Esqueci completamente, mano Ah lá, tá vendo? Que foda Vai jogar o termo de The Office? Mano, deixa eu tentar jogar o termo de The Office Dunderdoll Dunderdoll Vamos ver É foda Porque pode ser qualquer coisa, né? Temp não pode ser? Puta, mano Eu não sei o que pode ser Michael Jen Karen Putz, tem E Jelly Opa 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 Tem um E Não ajudou muito Como é esse? Esse aqui é só de The Office, mano É foda Deixa eu colocar um modo escuro aqui Graças a Deus Acertou o E só Não é só personagem? Eu sei, mano Isso aí que é foda Porque daí é difícil pra caralho Eu não sei o que eu quis colocar com hits É em português ou gringo? É gringo, mano É gringo Cels Cels Não? Se bem que não tem dois L's, né? É Paper Ai, velho Que bosta, mano Fudeu O que pode ser depois do E? Tu nem tá tentando? Mano, eu tô tentando, velho Só que tem poucas coisas de cinco letras Battlestar Galactica É Não acertou nenhuma consoante Nenhuma consoante, mano Eu não acertei uma consoante O que é isso aqui? Ah, status Isso aqui Mano, ó Pode ser Jello Fires Deixa eu tentar Jello Não sei o que é Jello É gelatina? Pô, mas eu já tentei Jelly, né, mano? É foda Trollou essa, Calangão Tenta de novo Não tem como tentar de novo Mas calma Ainda tem uma esperança Porra, mano Tá foda, velho Tá foda Com o E Esse E aqui Tá fodendo comigo Não tem A Não tem O Chilis? Não, não é Chili Eu vou tentar Chili Ai, velho Fodeu Repetiu as letras? Mano, mas é porque Nessa altura do campeonato Eu não sei o que fazer, mano Andy Bernard Onde que o Andy estudou mesmo? Não Onde que é? Qual que é a universidade do Andy mesmo? Cornell, né? Pode crer, mano Não vai ser Hum Hum Mano, eu tô tentando, velho Prison Mike This is prison Mike In prison you're somebody's bitch Se for Se for o que eu tô pensando Era muito easy Angela Meredith É Michael Tô tentando lembrar o nome de todo mundo do escritório Putz, eu olhei no chat, mano Eu olhei no chat, um bagulho Porra, daí é foda, hein, mano Pior que não era difícil mesmo, não Não era difícil mesmo Mas eu olhei no chat É foda Eu tava olhando no chat Eu tava olhando pro chat bem na hora que mandaram Beats Beats Era só pensar no Dwight Ah, mano Mas eu tava pensando nessa altura do campeonato Eu tava pensando em todo mundo, né Não tem como eu pensar só no Dwight Porque foda-se